Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje é trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Thor, Amor e Cornão. Bom, vi com vocês pedindo pra um caramba também nos comentários lá o vídeo do AnimaTube. Bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas aviações. Cara, eu vi esse vídeo com vocês, esse filme lá dizendo com vocês lá na Trovo, né? O link tá aqui na descrição, quem quiser me acompanhar lá também. E cara, me foi muito decepcionante, na moral. Me decepciono demais com esse filme. E eu quero pedir desculpa porque eu acabei apagando o filme sem querer, mas enfim, né? Mas cara, falando sério, eu esperava bem mais desse filme. Foi um tipo de filme pastelão, parecia que era uma paródia do próprio filme do Thor, tá ligado? Que o Taekwondo queria fazer. E, bom, se ele não queria, ele fracassou. Mas se ele queria, ele conseguiu. Mas bora acompanhar aqui, pelo menos tem uma graça aqui. Vendo o vídeo da tradução aqui, o review, melhor dizendo, do Nando Moura falando sobre, né? Com a animação aqui do AnimaTube pra ficar bem mais engraçado de fato, né? Porque o filme em si não foi. Então só bora acompanhar aqui, beleza? Com certeza! Mas antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar. E se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Ei, Tesa Poderosa, o Black Shark está lá. Pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações. E aproveita pra nadar com o tubarão! Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! E aí, galera, beleza? Anima tudo aqui, fala. Amigos, vocês sabem como é ruim esperar os vídeos do canal saírem, né? Mas sabe o que é pior? Ver que os cabelos não são mais os mesmos. Mas sabe, a calvície é um problema na vida dos homens, que sofrem com autoestima baixa ao verem a aparência mudar. 30% sofrem com a queda de cabelo antes dos 30 anos, mas já pensou em tratar a sua calvície de maneira simples e fácil, sem complicação e no conforto aí da sua casa, sendo sua calvície avançada ou inicial. E melhor, com prescrição e acompanhamento por uma equipe médica especializada, que irá avaliar o seu caso em particular. Tudo isso, a manual irá te proporcionar. O tratamento precisa ser contínuo para terem resultado. Até o quarto mês, os resultados já serão bem visíveis e os produtos irão chegar aí na sua casa com descrição e com frete grátis. Depois é só correr para o abraço e tratar o que está te incomodando tanto. E você ainda vai ter um desconto de 40% no seu primeiro pedido usando o meu cupom ANIMATUBE, que eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Lembrando, o cupom é limitado, galera. Então, corre lá. Visite aí o Instagram da Manual para saberem mais sobre os produtos e relatos de quem já fez o tratamento. O Instagram da Manual eu vou deixar também na descrição do vídeo. Então, não fique aí perdendo tempo. Faça logo sua consulta com a equipe médica da Manual e comece a tratar já o seu problema. E fique de bem com sua autoestima. O filme começa no setor. Vidas secas de Graciliano Ramos. Christian Bale e sua filha, depois de terem comido cachorro baleia, não tem no cu que um priquito roe e se arrastam pelo deserto escaldante com sol no coco. Né? Mano. No oeste brasileiro. Sol no coco, essa foi boa. Solzinho no coco lá é muito boa, mano. O que fazer ele vê sua filha morrendo de inanição, de sede. De repente, ouve uma doce voz. A voz das divindades. E vai seguindo até que chega o fantástico mundo dos teletubbies. Você acha que eu estou brincando? Não. Lindas e maravilhosas, feitas por CG, parecem ali, teletubbies. E o rei solzinho. E ele chega pro rei solzinho e fala assim, olha cara, meu irmão, você é um grande felada puta. Isso é uma divindade. A gente ora pra vocês, vocês não fazem nada. Estão aqui no maior bem bom no mundo dos teletubbies e a gente se fudendo. É bem isso. É assim mesmo, Christian Bale. É assim mesmo. Você tem que se fuder mesmo, porque nós somos deuses aqui. Aí o que ele faz? Pega a espada. Thundercast. Passadora de deuses e o mata. Vira o novo God of War. Porra! Mas que fantástico! Thor vive a sua vida de desilusões. Ele nunca esqueceu a namorada que ele teve, deixou aqui na Terra. Nunca foi atrás dela também, ela se fudeu. Agora ela tem câncer. A primeira bosta de cena com o Thor é ele dizendo parangarico tirimíruaro pra porra do martelo virar a vassoura mágica dele. Aí ele chega lá pro povo de alienígena. O povo de alienígena é o seguinte, você é o Thor. Nós estamos sendo fudidos aqui pelo animal do Muppet Babies. Vocês acham que é brincadeira? Não! Aí o Thor vai lá ter aquela cena, um monte de piadinha de bosta. Muito, muito. Um monte de piadinha de bosta. Aparece aquela cena do Thor aqui, olha, eu consegui salvar o templo de vocês e o templo ali atrás é destruído. Quem é que bolou essa piada pra você, o diretor de merda? Tá aqui o pariu, mano. Seu filho de uma puta, quem é que bolou essas piadas pra você? O prêmio pro Thor são bodes que berram, cabritos que berram. Pô, que piada, hein? Que piada legal. Puta merda, estão atacando as garras. Aí chega lá, Thor, pau, 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 metendo em todo mundo e de repente ele vê o seu martelo. O martelo de antigamente, Mijonir. Mijonir ali. Que piada é isso? O martelo está me coneando. Mijonir. Não. E aí o que que aparece? Mano. Sou eu, a Thora. Thora? Como assim, caralho? Quer dizer que agora você está com o meu martelo? É o meu martelo que está com você? E aí ela desce o cacete em todo mundo. Mano. Não adianta. O vilão consegue sequestrar as crianças. As crianças. As crianças nobres. De coração puro. Puta merda. A Thora e a Thora falam assim, nossa. Não explica nada. Fala assim, por que que você está me coneando com o martelo agora? Ah, eu estava com um doente. E aí eu ouvi a voz do martelo, fui atrás dele e me tornei a Thora. Pronto. E depois aparece Cirilo. Desse jeito. Cirilo fala assim, olha, fomos sequestrados. Nossa, a parte eu achei muito ridícula, cara. Cirilo, você foi sequestrado? Nossa, mano. Onde você está, Cirilo? Não, nós estamos aqui na puta que pariu. Aqui é um meteoro. Nós estamos aqui e estamos fodidos aqui. Eles decidem eu seguir. Olha, cara, na moral, essa parte aí, ela foi muito zoada, cara. Vou te contar a real. Foi muito estranho ver esse daí, cara. Parecia, não sei se vocês já viram aquele teletubbie de fato, que aparece aquele solzinho lá em cima com a cara de um neném, tá ligado? Ficou parecendo isso, mas, mano, esse CGI desse filme, em alguns momentos, ficou parecendo que, tipo, foi de propósito pra fazer que o Dali, tá ligado, parecia engraçado, que não foi nada engraçado, tá ligado? E é isso que me deixa bolado, porque, mano, o filme que tinha um potencial do caraca, bicho. Ouviu o Weiner na época falando, quando saiu o trailer, quando viu aquela parte lá, aquele bichão lá que parece um deus lá, um bicho lá caído no chão morto, e aí ele botou do lado a imagem, né, do quadrinho com aquela mesma imagem ali, mas só que no filme. Eu falei, mano, pelo menos os caras dessa vez vão ser fiel aqui aos quadrinhos, né? Eu acho que vai ser um negócio maneiro. Quando eu vou ver o filme, é uma cena de excepção, tá ligado? Mano, ai, caraca, que merda. Olha só, as crianças estão totalmente pedidas, nós precisamos resgatá-las. Como vamos fazer isso? Vamos até os panteão dos deuses para pedir ajuda a eles. O Weiner Protein. Aqui aparece Russell Crowe, ele é o Zeus. Mano. E vem descendo com uma bailarina na escada. Puta, que merda. Eu não tô brincando não, cara. Aí fala assim, Thor, o que você veio fazer aqui? O que você quer? Primeiro deixa o Thor pelado, só pra ver a mandioca do Thor. O que você quer aqui? Quero o raio de Zeus. Não vou dar o raio. Olha aqui o raio. Não dou o raio pra você. Não vai dar o raio? Não. Não vou dar o raio. Tem certeza que você não vai dar o raio? Então eu vou te matar. Mata o Zeus. Pega o raio. Até agora nós temos o raio de Zeus. O que nós vamos fazer com isso? Vamos atrás dos vilões. Mas o que que acontece? Ai, caraca. A namorada dele está com uma doença terminal. Está com câncer. Aí ele chega pra ele, meu amor, você está morrendo. Aí o Thor fala o seguinte, meu amor, você me coordenou? E agora o martelo está roubando as suas forças para sobreviver à quimioterapia. Você está completamente fodida? Eu vou ter que resolver isso sozinho. Aí o bicho sai com o raio de Zeus, né? E aí estão todas as crianças presas ali. Crianças! Aí aparece o Cirilo. O Cirilo é o da frente. Cadê? 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 O que que eu vou ganhar? Crianças, com este raio aqui eu vou transformar vocês em Tóris. Ai, ai, ai. É mesmo! Puta que pariu! Transforma todo mundo no poder do Thor. Aí as crianças saem descendo a chibata, nos monstros das sombras, da puta que pariu. E o Thor vai lá com a sua luta final contra o vilão. O vilão dá uma peia nele e aí de repente aparece a mulher, a Tóra, com o martelo lá. Dá uma peia no vilão, mas o vilão consegue chegar onde ele queria, que ele vai fazer o único desejo. E aí quando ele vê o Thor e a Tóra lá chorando... Ai, mano! Aí o vilão fala assim... Mas eu era do bem! Aí chega lá a divindade do multiverso e fala assim... Faça seu desejo! Desejo só uma coisa. Que a mulher dele morra e que ele cuide da minha filha que morreu. What the fuck? É isso o seu desejo mesmo? É isso! Hoje está feio, o Thor virou dono de casa e faz panquecas. Para a menina do God of War, que também se lascou. E ele sai com ela para defender a terra das forças do mal. É por isso que chama Thor. Amor em trovão. Está aqui o pariu, mano. Na moral. Ai, ai, ai. Então, eu acho que tem mais alguma coisa aí, mano. Qual que é a cena pós-crédito? Vou contar para vocês. Para você não perder seu tempo. Está lá Zeus todo fodido falando assim... Porra! Nós aqui fazendo várias orgias. Esses filha da puta mataram a gente. Meu filho, vá descer o cacete do Thor. E aí quem que aparece? É o Hércules, que agora é o mexicano. O mexicano Hércules. E eu fiquei para ver a outra cena pós-crédito. E aí no final, Nathalie Portman, que morreu, indo para Valhalla. E quando ela chega em Valhalla, adivinha o que acontece? Lá vem o negão, cheio de paixão. Ticata, 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 ticata. O rio é um gado do negão. É, um problema. É, gente. Eu acho que ele resumiu bem o filme do Thor aqui. Foi bem isso mesmo, cara. Olha, mano. Na moral, eu não posso esconder minha decepção com esse filme, cara. Eu fico muito triste. Porque eu gosto do ator, no caso, que interpretou o Thor. E também o personagem Thor da Marvel. Eu acho ele top, tá ligado? Mas ele era top quando ele estava lá na primeira fase. Na fase 1 lá, que apareceu lá com os outros Vingadores e tal. Ali ele estava mais sério. Ali ele estava mais B10 e tal. Até a fase lá que ele vai em Wakanda. Que é quando ele vai enfrentar ainda lá o Thanos. Pô, ele aparece ali em B10 pra caraca. Aquela parte que ele desce, descendo um raio em todo mundo. Lá, batendo em geral. Achei maneiro pra caraca, tá ligado? Embora ali ele já estava meio piadista. Mas ele ainda estava legal. Mas nesse filme, mano. Desceram demais o nível do Thor, né? Na moral. Cara, tá muito decepcionante, mano. O que a Marvel tá fazendo com os heróis, mano. Tá sendo muito decepcionante. Muito triste. Tá ligado? Só serve mesmo pra fazer esse tipo de meme mesmo. Que o Nando Moura, ele vai e fala do jeito dele. E aí vem esse rapaz aí do Anematube fazendo a animação. E deixa o negócio mais engraçado. Mas o filme em si, de fato, não foi engraçado. Não foi bom, mano. Na moral. Então, os pouquíssimos momentos, cara. Que teve, que de fato foi tenso. Não sobressaiu. Porque o filme foi uma total galhofa, tá ligado? Bom, enfim, gente. Essa foi a minha opinião também em relação ao filme. Em relação ao vídeo do cara que tá de parabéns. A animação dele é muito engraçada. Tá de parabéns. E eu espero que ele faça mais, com certeza. Link desse canal estará na descrição. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí do Negão. E eu vou ficando por aqui, gente. Só aguardem mais vídeos e deixem nos comentários os vídeos que vocês querem que eu também assista com vocês, tá? Vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu! Tchau, 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 tchau.